Atenção profissional da beleza e clínicas de estéticas de Giparaná. A Viva Bem Cosméticos é seu parceiro aqui na cidade, Avenida Brasil, entre T8 e T9, e trabalha com toda a linha profissional. Você que quer a maior satisfação do seu cliente, aqui você vai encontrar toda a linha da Vela, Cleirol e também Italian Coller, Avenida Brasil, entre T8 e T9. Ó, a Viva Bem Cosméticos, pensando que a cada vez mais as mulheres estão ficando loiras, você sabe, né? Ser loira tem o seu poder, ilumina a pele, é tudo de bom. Pensando nisso, a Viva Bem lança promoção, ó, máscara e shampoo para eliminar o amarelamento e uniformizar os loiros e platinar as mechas. Você vai ter um efeito de salão na sua casa, ó, comprando a máscara e o shampoo, você vai ganhar 20% de desconto e com mais R$ 2,00 você ganha esse óleo de argã, que é sensacional e é aqui na Viva Bem Cosméticos. Promoção também para a linha Cleirol, olha que sensacional. Deixa eu anunciar para você, coloração Cleirol, que tem efeito profissional. Na compra de uma coloração de qualquer tonalidade ou cor, o cliente ganha um creme de emulsão para poder preparar a tinta e te dar mais satisfação na cor. Tudo isso por apenas R$ 23,00 e é na Viva Bem Cosméticos em Giparaná. Para a gente poder finalizar as ofertas, kit de frisagem, é um kit de selagem e você vai poder ter muitas aplicações. Loura também nos tons claros, liso, longa duração, da marca Esfera, ó, de R$ 110,00 por apenas R$ 99,00. Essa semana aqui na Viva Bem, onde você comprando acima de R$ 30,00, eles entregam para você em qualquer lugar da cidade. É só ligar 3421-4211. 321-4211.